Aê, então vai ó, DJ Will D.F., MC Murilo MT, vai mandar um papo tipo assim Naquele pique só putaria que ela gosta Aê, DJ Will D.F., acordei bem cedinho, doido pra dar uns tragos Tinha um duverdinho, pulei bem pra caralho, trombei a doidona virada depois da madrugada Lembrei dela perfeitamente de uma mesma balada E eu samei ela pro problema, mano, foi inacreditável Caralho, viado, não tá ligado Ela me mamaram, me mamaram e fumaram baseada Ela me mamaram, me mamaram e fumaram baseada Fude, fude, só maconha Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá pra cunha pra tu fumar Fuma, 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 fuma Acordei bem cedinho, doido pra dar uns tragos Tinha um duvidinho, pulei bem pra caralho Trombei a doidona virada depois da madrugada Lembrei dela perfeitamente de uma mesma balada E eu somei ela pro problema, mano, foi inacreditável Caralho, viado, não tá ligado Ela me mamaram, me mamaram E fumaram baseada Funda, funda sua maconha Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá pra maconha Pra maconha, pra tu fumar Fuma, 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 fuma Muito bem Fuma, 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 fuma Fumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumafumaf Obrigado.